Música Hoje faltam exatamente 20 dias pra gente embarcar Pra essa viagem tão esperada, nunca esperei tanto tempo Esperada por mim, por nós, nós também Por vocês, o Theo quer tirar foto E o Theo tava aqui comendo cookie A gente vai fazer esse diário da pré-viagem também Dessa preparação toda Pra que você acompanhe desde agora, d'accord? 16 dias, 16 dias pra ir na França Aliás, o Theo não vê a hora Todo dia quando ele acorda, ele pergunta É hoje que a gente vai pra França? Ah, ele vai gostar de muita coisa Ele vai gostar muito de manège Sabe o que é manège? Carrossel Tem muito carrossel na França Eu acho que ele vai amar e eu acho que eu vou ter que torrar uma boa parte do meu dinheiro em carrossel Mas a gente vai também num lugar incrível Que chama la Cité des Enfants A Cidade das Crianças Que é um museu pra crianças Eu acho que ele vai amar muito esse lugar também Sabe o que eu descobri? Um site que tem um mapa da França Com todas as cafeterias de café especial E aí você pode ir por cidade E é óbvio que na cidade de Minas Gerais não tem Qual que é o nome do site? Mon Lévi Esse site é muito legal É bem legal 15 dias 15 dias E agora eu tô me vestindo de médica ou de farmacêutica Pra gravar um módulo para os ativadores Contagem regressiva 15 dias Olha o voyage Tchau Isso faz mais três anos que eu não vou para a França E eu sou muito feliz Quanto que eu não vou para a França E eu nunca vou deixar assim Eu nunca vou para a Irrômeting Quanto que eu ainda vou prazer Quanto que eu ainda vou falar Mais without my face E eu・・・ E eu só E não só que eu sinto Mas eu sinto Que vai ser um museu antes do nosso viaje porque vamos viajar no samedi 12 dias, Paulo 12 dias para o nosso viaje O que é o mapa para o viaje? Nossa, muita coisa Muita coisa uns 12 dias 12 dias Estamos comendo no sofá pequeno, frutal Aqui é o sofá pequeno, não é? Muito cansado Hoje, nós estamos no 14 de setembro e o 25 de setembro e o 25 de setembro então, não manquem mais 11 dias e não sei se vocês são assim mas eu começo a ser um pouco eu me deviai foda com a quantidade de coisas que eu devo fazer antes do viaje mudar de dinheiro fazer o passe sanitar de Paulo reservar os AirBnB reservar os billets de trem fazer as valises fazer uma procuração e deixar meu pai enfim, um monte de coisas mas eu estou foda como dizem 10 dias para o viaje e... a gente está atrapalhando aqui e vamos embora e volver a visitar a mamãe no trem a gente está se preparando para caminhar bastante né? carregando o pezinho 10 dias então hoje faltam... hoje é dia 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 9 dias para o grande voyage e hoje eu vim aqui e o João que está lá atrás que vocês estão tentando cuidar de uma pessoa vai cuidar do meu cabelo porque vamos combinar porque isso aqui não tem cara de França não então vamos lá Bom dia mais que 8 dias 8 dias para a grande viagem que eu estou chamando de Tour de France com Elisa, Paulo e Théo e hoje finalmente vou pegar meu passaporte meu passaporte ao consulat está bem vazio aqui hoje olha lá esse é o consulado da França no Brasil não sei se você já tinha vindo aqui mas tem uma sensação de que eu já estou com um passo lá né? eu sou francesa franco-brasileira então eu tenho passaporte francês e brasileiro só que meu passaporte estava vencido na verdade eu tinha perdido meu passaporte também vencido e perdido e aí eu tive toda uma burocracia aqui para conseguir refazer meu passaporte cheguei c'est l'heure e agora eu tenho só que esperar a hora para subir e aí eu vou olhar mas é muito massa eu fico imaginando as pessoas que vão estudar na França ou que vão migrar para a França quando chegam aqui no consulado que vem essa bandeira assim deve dar uma emoção né? para mim eu me sinto um pouquinho na França porque o serviço público francês é bem chato e eles são assim aqui também enfim, vamos lá? olha lá! comien de jours e manque para o voyage hoje em dia hoje em dia é mardi mercredi, jeudi, vendredi, samedi quatro dias e eu estou com essa cara aqui destruída vamos lá! Lisa, você está ansiosa para ir para a França? eu não consigo dormir muita coisa para fazer para resolver quantos dias faltam? dois quanto mais o tempo passa mais medo eu tenho de avião por incrível que pareça um ritual desde criança que quando o avião pousa no chão eu sempre olhava para minha mãe e ela falava não foi dessa vez que coisa horrível eu juro eu juro eu juro e aí por mais que eu não fale eu não consigo não pensar esta frase horrível mas ela não falava sério ela falava meio zoando amanhã é o grande dia amanhã a gente vai para a França um barro en France e é tanta coisa que eu devo estar com uma cara bem destruída um cabelo bem bagunçado essa luz piscando aqui onde vai? amanhã deixa eu falar com o Théo Théo? não oh tem medo? tu faz o que? não eu 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 não agora agora a Nada trois no ia tinha mas é um muito grande avião e Paulo e eu vamos, vamos! Obrigado!